Eu acho que foi uma das maiores invasões de torcida a um outro estádio. Acho que eu estava no Medián, peguei três pênis. Gritos de campeão que estava entalado na garganta de todos os corinthianos. Aí eu comecei a criar canais de comunicação, para poder conversar. Porque se você não conversar com o público, você perde a grande força que você tem. Principalmente o parquejava na equipe como o Corinthians. O meu time do Corinthians não ganha jogo, não ganha torcida o Corinthians. Lá vai Edilson, passou pelo Carambo, bateu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL